Nelcentrade perguntou a ele o seguinte, vai, fala Nelcentrade. O que me soa algo estranho é se o ministro, então juiz, participou ou não da orientação de trocas de agentes protagonistas nessa operação. E o Moro respondeu. Em nenhum momento alguma solicitação de substituição daquela pessoa. Tanto que essa pessoa continuou e continuou. Agora a revelação. Diálogo inédito. 17 minutos depois daquela conversa do Moro com o Dallagnol, o Dallagnol procura o Carlos Fernando, o outro procurador. Deltan para Carlos Fernando. O Dallagnol recebeu a mensagem do Moro sobre a audiência também, a audiência do Lula. Não comenta com ninguém e me assegura que teu Telegram não está aberto aí no computador. Ele sabe o que ele está fazendo. Depois apagamos o conteúdo, diz o Carlos Fernando. Aí o Deltan reproduz, retransmite a mensagem do Moro para o Carlos Fernando. Deltan, vamos ver como está a escala e talvez sugerir que vão dois. Dois outros procuradores. Aí diz o Carlos Fernando. Por isso tinha sugerido que Júlio ou Robinho fossem também. No do Lula, na audiência do Lula, não podemos deixar acontecer. Mais do que isso, ele demonstra a disposição de mexer na escala. E mexe. O ex-presidente Lula depunha, então, pela primeira vez em Curitiba, do outro lado da mesa, Sérgio Moro, aquele que, na prática, coordenava a Lava Jato. Não! Laura Tesler não estava presente. Representaram o Ministério Público Federal justamente Júlio e Robinho. Respectivamente, Júlio Noronha e Roberson, ou Roberson, Posobon, os outros procuradores. Portanto, a procuradora foi excluída da audiência e houve uma combinação para isso. Isto é muito grave, muito mais grave do que parece. Obrigado, Júlio Noronha e Roberson.